2020 pode ser definido com muitas palavras e uma delas, sem dúvida, é saudade. Pois é, muita gente sentiu isso nesse ano que passou. É o caso da vovó Kézia e do vovô Rosenildo. Eles não veem a hora da distância entre senador Canedo, em Goiás, e São Pablo, na Califórnia, acabar com um abraço. Só podemos dizer que a distância separa os corpos, mas os corações estão próximos um do outro. Eles ganharam o primeiro netinho em meio à pandemia e, por isso, ainda não puderam conhecê-lo. Com quatro meses que eu já estava aqui, eu descobri que ela estava grávida, não havia planejado. Mas desde o primeiro momento, ela foi uma gravidez muito desejada, muito amada por todos. Foi uma gravidez de risco. A Isabela teve pressão alta e Brian precisou nascer antes do tempo. Eles já começaram a indução do parto, porque eu não poderia continuar com a gestação naquele estado, porque eu não resistiria. Naquele momento, mãe e filha dependeram totalmente da tecnologia para estarem juntas. E minha mãe comigo por videochamada. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus avós. Olha, o vovô e a vovó. Até que Isabela teve uma ideia para amenizar a saudade e encurtar só um pouquinho dessa distância. Não, a gente só está ligando para avisar que terça-feira de manhã vai chegar um presente para vocês que a gente mandou e precisa que vocês estejam aí para receber. É presente e surpresa. A surpresa foi presentear com a sensação de segurar o neto nos braços. Fazer um baby reborn com as semelhanças do Brian. E aqui no Brasil, a Alessandra foi acionada. Eu me coloquei no lugar dessas mães, que ficaram impossibilitadas por conta da pandemia de estarem juntas num momento tão importante da vida delas. E eu, como artesã, me senti honrada e grata de poder fazer parte dessa história, de poder ter a oportunidade de fazer o bebê Brian por semelhança de fotos e ser a artesã, a cegonha responsável, a entregá-lo para os seus avós. E foi a forma que eu encontrei de acalmar o coração deles, acalmá-los, para que eles possam sentir o neto próximo. É o único neto deles. As fotos mostram a arte reborn em cada detalhe. Marcas, veias e até uma pintinha. Hora da entrega de um presente muito especial. Eu vou entregar para vocês uma encomenda que a Isabel mandou para vocês. Hora da entrega de um presente muito especial. Olha, imagina como é ele pessoalmente, né? O batalho é bonitinho, gente, ó. A coisa mais linda, os olhos da vovó, viu? Esse Brian, claro, jamais substitui o que eles ainda vão encontrar. Mas as chamadas de vídeo ficaram mais emocionantes. Eu abraço esse bonequinho aqui, esse Brian Júnior, para me sentir como se fosse ele. E quem é que não aprendeu que presença é o presente mais precioso? E a contagem regressiva para o abraço real já começou. Enquanto eu não posso ir, eu vou contentando como esse daqui. Depois eu vou contentar como Deus, mesmo verdadeiro, se Deus quiser. Eu sou muito grata, só tenho a agradecer à minha família, aos meus pais, por estarem tão presentes na minha vida, mesmo que a milhares de quilômetros de distância. Que possamos reviver os abraços, os beijos e os afetos.